Aconteceu o que eu não queria Porra, gol do Bahia Quando achei que ia perder Gol do Renier Aí O secador deu o xilique Gol do Bruno Henrique Quando pensava que acabou Gol do Gabigol Puta que eu pariu, segue o líder Galera Quem é flamenguista e quem não é se inscreva no canal Satisfação total, Mengão mais 3 pontos Em cima deles, todo mundo achando Ah, perderam pro Bahia Porra, 3x0 né Porra, Bahia vai amassar vocês de novo No Maracanã Porra, perderam pro Bahia, Bahia não vai perdoar Porra aí, essa pra calar a boca dos vacilão Que falou merda, máximo respeito A equipe do Bahia aí, tá ligado Mas dessa vez deu o Flamengo Olha só mano, vou falar, o Flamengo amassou o jogo todo Pra tu ver que até o gol deles Foi um gol que um membro da nossa equipe Fez, o Ilharão, no lance ali Porra, que não foi feliz, tá ligado A bola bateu no pé dele E bateu no calcanhar No caso, aí ele chutou pra frente A bola foi pra trás Porque bateu no calcanhar e veio pra trás, tá ligado Porra, aí eu vi que o Ilharão ficou ali mesmo Muito, porra, desesperado Eu falei, mano Eu já fiquei tranquilo, mano Que na moral, de uma forma ou outra Eu já sabia que o Flamengo ia virar, mano Tá ligado O Ilharão ficou indignado, indignado Eu falei, mano Esse cara ainda vai ajudar na virada do Flamengo Aí deu no que deu, né Gol do Renier Daqui a pouco, porra A bola ali Do gol do Bruno Henrique E depois o Ilharão pegou Bateu falta Rapaz, o Ilharão batendo falta Pra vocês verem O Ilharão batendo falta, cara Acertou o travessão e bateu bem Tá ligado, mano Pra você ver quando a fase é boa, tá ligado Até falta os caras começam a bater bem Aí a bola sobrou pro Gabigol Porra, foi gol, tá ligado, mano Eu só fiquei meio bolado Num negócio, tá ligado A torcida já gritando que é campeão Mas não é assim, gente Não é assim Pé no chão Eu sei Que é difícil segurar a euforia Porra, eu sei que a torcida tá empolgada Tá ligado, mano Eu sei Porra, mas galera Segura aí Segura esse grito de campeão, tá ligado Vamos botar o pé no chão E vamos apoiar Tá ligado, o time Pra que o melhor possa acontecer Tá ligado, mano Nós ainda não somos campeões Porém, estamos no caminho certo E é isso aí mesmo Agora aí com tudo Pra cima do Vasco aí, né Quarta-feira tem jogo contra o Vasco Vamos tentar destruir o Vasco Tá ligado, mano Não vamos ganhar não Vamos matar Vamos eliminar o Vasco da face da terra Tá ligado Porque, pô Já ganhamos de 4x1 No outro turno, tá ligado Matamos Destruímos Nesse turno mesmo Matamos Porra, botamos 4x1 no Vasco No primeiro jogo Destruímos Agora Porra, mano Vamos tentar jogar mais ainda Pra matar eles Pra não ter mimimi Máximo respeito ao professor Luxemburgo aí Tá ligado Mas O Flamengo tem que ser campeão De qualquer jeito Mano A gente vai ter que amassar o Vasco De qualquer jeito E, mano Fim de semana tem um falador, né Cara Os faladores O cara que tão aí falando Ah, que não sei o que Não sei o que lá Que tá ganhando até bem Cinco São cinco Cinco rodadas sem perder O Grêmio tá direto aí Tá ligado É o nosso adversário do Do domingo Porra Os caras tão falando aí Que já tão falando besteira Já tão falando que Porra O vacilão do Renato Gaúcho Já começou a citar o nome do Flamengo Sem ser perguntado Falando que o Flamengo ainda não ganhou nada Que não sei o que Porra O Flamengo Eu sei que vai ser difícil Mas Lá a gente vai ter que destruir o Grêmio Também no Rio Grande do Sul Nem que seja de 1x0, mano Nem que seja de 1x0 Pra mesmo Só pra garantir os três pontos, mano O Flamengo tem que ganhar esses jogos aí E o Palmeiras tropeçando, cara O Palmeiras tropeçando nessa 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 brincadeira Nessas vitórias do Flamengo Se o Palmeiras tropeçar Dá pro Flamengo ganhar aí, tá ligado O título logo do Brasileirão E Viajar pro Peru Porra Já com título de campeão Viajar tranquilo Pra poder Porra Tentar pegar o River Plate aí, tá ligado Mano Sei que vai ser um jogo muito difícil Contra o River Plate Mas Eu ainda acredito Eu acredito, mano Se o Flamengo chegou até ali Alguma coisa tem, tá ligado, mano Não tem essa que é River Plate Não tem essa que tem tradição Tá ligado O bagulho é Pé no chão Humildade Que a gente vai chegar longe Satisfação total Se inscrevam no canal O bagulho é muito louco E vagabundo passar mal E preste muita atenção Se liga só que eu vou te falar Deixa o like nesse vídeo Porque eu já vou terminar Ó É nóis, hein É mengão Se inscreva no canal Galera que me acompanha Galera aí, ó Que tá Porra Que viu aí meus últimos vídeos aí Tá ligado Relacionado Relacionado a minha lombar aí Tá ligado É Pô Não tô melhorado Tô com umas dores ainda Mas Porra Eu acho que já melhorei um bocadinho Tá ligado, mano Não tô 100% É Tô 80% Tá ligado, mano Tá tranquilo Dá pra viver Satisfação total Obrigado, pessoal Que deixou palavras de apoio Que fortaleceu nos comentários Tá Satisfação E ao 101022 Eu aqui não deixo pra depois E vá potivar Potivar Comer feijão com arroz Valeu Tchau